Olá pessoal, voltei, né, e o vídeo de hoje eu tentarei ser bem breve, né, porque é um vídeo aqui sobre comprinhas e comprinhas boas, comprinhas de maquiagem, né. Então, assim, como eu fiz recentemente, eu tô fazendo um curso de maquiagem online, então assim, eu já comecei a comprar meus primeiros materiais, né, pra iniciantes, pra quem tá aí tentando, né. Então, já fiz uma aqui, não sei se tá muito boa ou se tá muito, sei lá, já tentei, né, fazer alguma coisa, mas vou mostrar pra vocês, tentarei ser bem breve. Primeiramente, eu vou mostrar as coisas que eu comprei na época cosmética. Ó, esse fixador aqui de maquiagem, essa vitamina C da Paiô, que é maravilhosa, se você tem manchas no rosto ou se já tá com algumas linhas de expressão, tipo, eu tenho aqui alguma parte do seu rosto muito ressecado, ajuda muito, ajuda a clarear seu rosto bastante. E também comprei essa água miscelada Zanf, muito boa, preço acessível, 20 reais. Esse prime da Tracta, foi uns 40, essa base da Tracta também aqui, acho que foi uns 30 reais por aí. Comprei essa esponjinha, que acabei de usar, né, então já tá suja. Comprei essa sombrinha da Ruby Rose, um quarto, tem umas sombrinhas aqui bem facinhas de combinar. Também comprei esses cílios postiços, que eu vi falar que era muito bom. E essa colinha aqui também falei, eu vi falar que também era muito boa pra criar iniciante, né, porque dá muito trabalho colocar cílios postiços. Também essa do contorno da Vult, muito bom, o precinho também foi barato, uns 20 reais. Esse iluminador aqui da Tracta, não gostei muito. Esse corretivo aqui da Tracta, que eu comprei a cor errada, né, era pra ser um claro, eu comprei um escuro no site, e depois que chegou aqui eu vim ver o tamanho dela burrada. Também comprei um contorno aqui da Tracta, muito bom, esse aqui é a cor número 2. E deixe-me ver, também sim, aqui um lip gloss, né, um gloss também da Tracta. Esse também é bonzinho, não é uma coisa que liga, nossa, que coisa muito boa, né, mas o bicho é bonzinho. Também comprei um pincel aqui, né, que algumas coisas eu já tirei da caixa, porque eu já comecei a usar, né, faz tempo que eu comprei, acho que foi desde a semana passada que eu tô tentando gravar esse vídeo, mas eu não conseguia tempo. Então hoje eu tô tentando gravar tempo, tô dentro do meu quarto, tô morrendo de calor, mas eu preciso gravar isso pra mostrar logo pra vocês. Pronto, então aqui eu comprei esse pincel também, né, esse aqui foi as coisas que eu comprei na época cosmética. E na época cosmética eu ganhei essa bolsinha aqui, tá, vou colocar umas besteirinhas dentro, e também ganhei essa mochilinha aqui transparente. Então esses aqui são os brindes que eu ganhei da época cosmética. Então agora eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei aqui na minha cidade. Então vamos lá. Como eu também tô fazendo um curso de design de sobrancelha, eu comprei Refecto Seal, que é coloração pra sobrancelha, e o oxidante também da Refecto Seal. Foi bem carinho, acho que isso aqui foi em 72, e a água 55, mas o bicho é bom. Eu que não tenho quase pelo na minha sobrancelha, é muito claro, eu amei. Então essa cor aqui que eu comprei foi a castanho claro, muito bom. Também, né, deixa eu ver, aqui na minha cidade, as coisas que eu comprei, comprei, comprei este pó, aqui ó, da Latica. Muito bom o pó, muito chique, a pele fica muito aveludada, então, coisinha muito boa. Também comprei esse Baby Cream da Latica, que também é muito bom, bem levezinho, pra ela sair durante o dia, pra você compra um canto aí que não precisa de muita coisa, né, uma coisa boa. Também comprei outra base da Tracta, só que agora eu comprei a minha cor, né, tinha comprado na época cosmética a cor errada, eu comprei a número 5, e aqui eu comprei a número 4, aí eu encontrei a minha cor na minha cidade. Então eu comprei essa base mais fraquinha, pra mim treinar as coisas do curso, e pra mim fazer uma maquiagem de verdade, aí eu comprei essa daqui, ó, da Revlo, Colostez, numeração 120, ou numeração 180, né, que é uma... É, pra quem tem uma pele mais neutra, né, tipo a minha. Então essa base aqui é muito boa, dá um acabamento impecável, a pele fica aquela sensação, sabe, de... meio que de bonequinha, muito bom, gostei. E também, na minha cidade, né, agora eu comprei o corretivo da Tracta, o bege claro, há alguns pincéis aqui, um pincel da Ruby Rose, é, delineador à prova d'água da Tracta, esse aqui eu gostei, é, comprei aqui um batom líquido da Ruby Rose, não gostei muito, ele é meio seco, três batons aqui da Natura, também não gostei muito, eles têm um cheirinho assim meio estranho, né, e comprei pra testar também um corretivo da Ruby Rose, baratinho, não é tão bom quanto o da Tracta, mas dá pra tapear. Também um pó translúcido da Playboy, que eu vim falar que era muito bom, e o preço dele era muito baratinho, 14 reais, eu comprei aqui na minha cidade. Também comprei esse batom líquido aqui, né, da Bendita, muito bom, muito hidratante, a boca fica maravilhosa, isso aqui, sem falar o cheiro dele, é muito bom. Também, né, comprei alguns pincéis, alguns pincéis aqui da Ruby Rose, pincel de maquiagem aqui da Miss Friend, é, delineador em lápis da Ruby Rose, não gostei muito desse, acho que ele dá mais trabalhinho, sei lá. Uma esponjinha aqui, baratinha na minha cidade, é, uma água demaculante bifásico da Zeta, esse é muito bom pra tirar coisas da prova d'água do roxo, alguns lincinhos bem baratinhos aqui na minha cidade que eu comprei, é, ainda também aqui, né, a hidratação da Lívia, alguns pincéis pra fazer as sombras, outro pó, porque eu já tenho comprado pó, e quanto mais eu comprei pó, eu achei que sempre, sempre tem outro que parece ser melhor, né, então eu tenho comprado primeiro o da Tracta, depois eu comprei o da Latica, e por último eu fui ver que esse da Playboy também, ele é muito bom, muito fininho, muito bom. E também comprei aqui, né, essa paleta da Ruby Rose de contorno, muito boa essas cores, lindas, perfeitas. E a minha paletinha aqui, no momento, é a que eu tô mais gostando. Tô louca pra comprar a outra, né, essa aqui eu comprei a nova, eu quero comprar a que é a mais, a mais antiguinha dela, aquela que só tem nove cores, né, essa daqui tem doze cores, muito linda, combina com tudo, foi um pouquinho caro, mas compensa muito, a pigmentação das sombras são muito boas, e é muito versátil, dá pra você criar muita coisa com ela, então valeu muito a pena, e espero usar muito, praticar muito essas coisas aqui, né, pessoal? Então, meu vídeo de hoje vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado aí de alguma coisa, se você já usa qualquer coisa desses produtos aqui, deixa algumas dicas aí pra mim, que eu tô começando agora, pessoal, então meu vídeo de hoje vai ficando por aqui. E tchau!